Não sei nem como funcionam as notificações daqui, vamos ver se tá ao vivo, deixa eu ver, é, tamo ao vivo, tamo ao vivo, a gente já consta ao vivo, deixa eu divulgar pro pessoal do grupo, pra ver se alguém vai receber notificação, eu também não sei nem se os comentários, ah, já chegou, a galera tá chegando aí, ó, assim, pronto, acho que demora um tempinho até o pessoal aí, ó, o Peterson aí, tamo junto. Então, rapaziada, assim, tá eu e o Donati hoje, não vai ser uma live cheia de assuntos, é uma live mais de boas-vindas, nós estamos acostumando, a gente vai precisar aprender como funciona tudo, Verdão Tube TV tá aí, ó, todo mundo, velho, que tá chegando, a gente vai fazer ainda por esse esqueminha de colocar os comentários de vocês nas lives, a gente vai ter muita coisa aqui que é impossível e impraticável no YouTube. Eu tava perguntando pro Donati antes de vocês chegarem, eu só vou retomar o tema rapidinho, olha que bem louco, velho, ontem ele conseguiu jogar com o Gabriel Verón o FIFA, e cara, pra quem chegou, eu percebi, Donati, que todo mundo tava achando aquilo muito foda, independente que dê um probleminha no áudio, independente de uma coisinha aqui, outra aqui, uma coisinha ali, outra aqui, só que o YouTube tem sido cruel, né, com quem tá tentando o novo, quem tá tentando algo diferente, e tem privilegiado demais, infelizmente, rapaziada, quem não cria conteúdo, cara, então, por mais que a nossa, o nosso trampo aqui na Twitch vai começar do zero, e eu não pretendo muito depender do YouTube pra divulgar, eu quero que a galera caia aqui e entenda a nossa proposta, a gente entende que é uma plataforma que respeita minimamente mais usuário e criador de conteúdo, e bom, aqui a gente pode falar, Donati, como tem sido esse, essa pausa, esse momento de vocês, de certa forma, tá se reinventando, e de repente não, não conseguindo atrair tantos olhares assim. É, cara, se você pegar, vamos falar do básico, né, um canal aí de 87 mil inscritos, os nossos vídeos pegam aí mil views, mil e quinhentas views, nesse período agora, né, não que antes fosse uma maravilha também, não era, se você for pegar proporcionais, ainda era muito baixo, né, porque, cara, é um pensamento infantil, é um pensamento inocente, esse que eu vou dizer agora, mas vamos lá, se eu tenho 87 mil seguidores, eu não coloquei a arma na cabeça de ninguém e falei, me segue naquela porra, senão eu te mato, certo? Eu conquistei esses seguidores, né, a gente conquistou eu, o Batata, o Pepe, enfim, nós conquistamos através do nosso trabalho, por que que esses 87 mil inscritos não recebem o conteúdo quando esse conteúdo é criado? É um pensamento inocente, né, mas será que isso não deveria ser o certo? Agora, você faz um vídeo num canal de 87 mil pra mil verem, é demais, cara, tipo, o caso com o Veron aí, inclusive, foi, aconteceu muito por mérito aí do, graças ao Fernando, que me deu esse toque também, porque eu tava me preparando pra dormir, ele falou, mano, cola lá que o Veron tá chamando a galera pra jogar, e eu fui, deu certo, mas enfim, eu acho que é uma coisa muito legal, cara, porque a gente tem um acesso com um cara que tá ali dentro do elenco do Palmeiras, um dos principais jogadores, um dos principais jovens aí, se não o jovem mais valioso do Brasil aí, se não o primeiro ou o segundo, alguma coisa assim, porra, olha o quanto isso é legal, sabe? E ninguém viu, não chega pra ninguém, sabe? É frustrante, exemplo assim, eu fico imaginando hoje, existia a possibilidade real, tá, pessoal, de trazer a entrevista com o Luxemburgo, só que a entrevista pode pegar 5 mil visualizações, o vídeo de ontem, por exemplo, se eu mostrar pra vocês, hoje a gente vai poder passear por algumas situações aqui, na qual a gente muitas vezes não pode fazer lá no YouTube, é canal de 70 mil fazendo mil views, é canal de 70 mil, às vezes não fazendo mil views, tá ligado? E se a gente pegar o vídeo de ontem, olha que bizarro isso, cara, eu vou mostrar pra vocês, na prática, o quão bizarro é, e explicar como que vai funcionar a programação da Twitch, a programação dos canais, lógico, a gente não vai parar com os canais, mas explicar pra vocês certinho por que que tomei essa decisão, tá? Ó, aqui tá o canal e aqui tá o último vídeo, em 6 mil visualizações, o vídeo pegou 2 mil likes, cara, é uma taxa de proporção de like muito grande pra Viu, e pegou 264 comentários, tem canal aí de 500 mil seguidores que não pega essa quantidade de comentários, ontem eu tava passeando por alguns do Gameplay RJ, é basicamente essa quantidade aqui de comentários, ou seja, o que que é suficiente pro YouTube entregar o vídeo hoje em dia? Então, peraí, existe, de fato, um desinteresse do público por conta do momento, ou o YouTube não tá entregando, ou é as duas coisas? O YouTube, ele não é claro, e aí o que acontece? Nós temos 3 canais hoje, né? Nós temos, eu tenho 3, é o Esporte Alternativo, que tá travado, o Não Importo o Que Digam e o Insta Verde. Eu mudei o Não Importo o Que, eu criei o Não Importo o Que Digam fora do Insta Verde, porque as lives estavam punindo o canal, vocês já viram isso? Eles criam conteúdo pra superchat, eles criam a maneira de apoio do YouTube lá, e simplesmente, simplesmente, quando você faz a live, você derruba o canal. Aí eu tive a ideia, pode ver que grandes monstros aí, que são amigos nossos, o Barolo, nunca fez uma live no canal dele. Então, o canal vai melhor por quê? Porque a quantidade de comentários do pós-jogo do Barolo é muito grande, do pessoal desabafando, querendo falar com ele, etc. Então, o vídeo dele acaba indo pra mais pessoas. E aí a gente quer fazer live, porque a gente quer ter essa interação com vocês, mas a live acaba detonando o canal. Então, qual que é o pensamento daqui em diante, pra quem vai assistir depois, tá bom? Pra quem vai estar aqui junto com a gente, aí o pessoal que tá junto com a gente, ó. É o Enasc85, ele falou, quando surge, parabéns por migrar pra uma plataforma que respeita os streamers, Fernando. E respeita, acredito, que o usuário. Porque a partir do momento que existe um respeito com a gente, existe um respeito com vocês que confiam no nosso trabalho. E é o que a gente quer aqui. Ainda isso aqui tá com um pouco de cara de YouTube, rapaziada, mas não vai ser assim. Eu vou comprar um braço articulado pro microfone. Eu vou transformar isso aqui em quadros de game, em quadros de entrevista, em quadros de tática, tá? Isso você vai ver tudo aqui. Então você vai ter aqui, pós-jogo, game, entrevista, tática. As meninas vão estar aqui junto com a gente. Não importa o que digam, vai vir pra cá. Entre outras situações. E aí, só retomando lá, ô Donati. Eu fiz isso, cara, pra ver se eu salvava o canal que também já estava caminhando para um limbo. As pessoas olham de fora assim, tipo, ah, mas deu certo. Tá dando muita view, tem 162 mil. Eu estou travado entre 160, 162. E cada vídeo que eu posto, eu perco o inscrito, Donati. Amigos meus me mandando mensagem falando, tirou minha inscrição. Cara, você fala, o que a plataforma tá querendo com isso, irmão? Tipo, qual o sentido disso? Uma pessoa se inscreve, ele desinscreve outra. Qual o motivo? Eles não dão um motivo, entende? Então isso tudo é muito frustrante. Gente, eu acredito, pelo tempo de rodagem que você tá aí na estrada, você, o Batata e o pessoal, eu acho que tá acontecendo a mesma coisa com vocês. Porque não é possível. É desde 2007, Donati? Exatamente. Cara, o que eu sinto, assim, é que quando você chega num certo nível, você fica estagnado porque me parece até um negócio meio, quase que um caça-níquel, sabe? Que vai te deixando sonhar, que vai te dando melzinho, vai te dando view, vai te dando inscrito. Você vai criando, você vai vendo resultado, você vai crescendo, você vai crescendo, você vai... Mas chega um momento em que essa barreira parece intransponível. Você fica travado ali e parece que as coisas não andam. E aqui, galera, a gente tá falando de investimento. Olha o que o Fernando acabou de falar, que vai comprar material, que vai fazer coisa. Ele vai tirar o dinheiro dele e ele vai comprar pra equipar o estúdio dele. O fato de eu estar fazendo aí as lives pelo PlayStation 4 é porque eu só precisava comprar uma câmera. Que custa aí 300 reais. Já é um valor até que alto se você pensar no que a gente pega de dinheiro do canal. Mas ainda é uma coisa ok. Se eu fosse fazer de um outro jeito, eu ia precisar investir primeiro num computador, num outro esquema. Ia ser um investimento muito maior. E eu vou fazer esse investimento muito maior pra não chegar as coisas pra ninguém? Então é complicado. Agora com essa mudança de plataforma, a gente vai testar, a gente vai ver como funciona. E a nossa ideia é essa, rapaziada. É ir pra cima, é criar coisas diferentes. Não só porque o momento pede, mas porque a gente quer crescer. A gente quer explorar outros territórios, a gente quer fazer o diferente. Mas no YouTube tá ficando impraticável, cara. Tá ficando muito complicado. Pra você ter uma noção, não tem 200 inscritos no canal. Tem 62 pessoas assistindo. Isso aqui já é um... 62 que eu tô vendo, tá, rapaziada? Porque pode ter um delay entre a minha informação e a informação do que tá aí na live. Lembrando que pra quem está travando, é o seguinte. A live, ela sobe aqui na qualidade HD. Ela nem está em Full HD. Certo? Verifique se tem alguma engrenagem pra você diminuir a qualidade desse vídeo pra parar. Porque com certeza é a conexão com a sua internet, com o seu smartphone, com o seu computador. Tá? Aqui tá totalmente liso. Garanto pra vocês que tá tranquilo. Pra quem tá falando aí que tá dando alguma outra engasgada, é por isso. Lembrando também, pra quem tá chegando na live, teve uma pergunta a respeito do Nicola. É exatamente o que a gente não gosta na plataforma, cara. É as notícias do Nicola. Ah, o Nicola tá falando que o Palmeiras vai brigar pelo Funes Mori com o Atlético Mineiro. Pode acontecer? Pode realmente vir a vingar? Ah, sim. Mas os canais do YouTube, né, Donati? Eles começaram a trabalhar naquele ponto futuro. Não tem nada de conteúdo do presente e é aquele do si. Do si. Como que você vê isso, cara? Tipo assim, nós produzimos conteúdo. Isso é um fato. Isso é um fato. O cara que produz fake news e mentira, tendo muito acesso, isso pra você é um motivo de desânimo? Ou você encara como normal? Cara, a coisa que eu mais prezo no meu canal e em tudo que eu participo é o que eu tô passando pra galera que tá me assistindo, sabe? Eu não sou comunicador, eu sou um torcedor que liga o celular e fala meia dúzia de grosera. Tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas eu não falo sobre o que eu não sei. Você falou sobre canais baseados num ponto futuro e eu acho que é além de um ponto futuro. O ponto futuro é a gente dizer que existe um impasse aí com a situação do Borja, do Deverson e que esses jogadores podem retornar e pro Palmeiras se tornar um pepino. Isso é um ponto futuro. Agora, eu vim aqui falar pra vocês, gente, o Flamengo aí tá fora do páreo pelo Diego Costa e abriu caminho pro Palmeiras, abriu a porteira. É só o Palmeiras ir lá. O Diego Costa já falou que é palmeirense. Pô, tem coisa aí, viu? Aí eu não tô trabalhando com um ponto futuro, eu tô trabalhando com uma coisa hipotética, uma coisa que nem existe. Fala aqui, meu. Lembra aquilo que você falou pra mim? Que você clica no vídeo e parece o quê? Que você falou assim, que você vê o vídeo, é um emaranhado de informação, você sai do vídeo e você não entendeu nem o que você viu. É mais ou menos isso. É tipo aqueles documentários que às vezes o Discovery faz, que vai abordar alguma coisa, tipo, vai, sei lá, a existência das sereias. Aí eles vão lá, olha o que apareceu aqui no radar, olha aquilo lá, olha aqui no outro e joga um monte de coisa pra depois falar. Será que sereias existem? Tuf, tela preta, crédito na tela e acabou. E você fala, mas que porra que foi essa? O que que isso acrescentou pra mim? Então assim, a gente sabe por que o pessoal faz isso. Coloca uma foto suspeita ali, uma thumbnail que vai te deixar em dúvida, coloca um título que vai te deixar em dúvida, mexe com algum jogador, com um mercado europeu aí que o torcedor gosta. Então isso chama curiosidade, né? A galera vai ver, porra, será que tem alguma coisa nova aí que eu não sei? Mas é um conteúdo baseado em hipóteses que muito provavelmente não vão se coquergizar. Então é cara catando agulha no palheiro pra caçar clique, cara, pra caçar view. Infelizmente é isso. Eu acho um desperdício, eu acho um desperdício. Eu tenho espaço pra todo mundo, tanto que os caras estão aí fazendo, estão levantando view, estão levantando inscritos aí. Mas eu acho que é um desrespeito com quem tá assistindo, porque você vai atrás de um conteúdo que é mentiroso e é uma perda de tempo, cara. É uma perda de tempo. Você podia estar dando o seu ponto de vista, a sua opinião sobre qualquer outra coisa, alguma coisa que possa agregar na visão dos inscritos. Enfim, eu acho uma perda de tempo. Nosso amigo aqui, exatamente, cara. A gente não vai fazer. Aí, pra quem vai chegar depois e entender o que a gente vai produzir, qual que é a proposta, o canal Insta Verde TV no YouTube, ele vai continuar com os vídeos gravados, ele vai continuar produzindo vídeos, seja vídeos, entrevistas, vídeo. O que é vídeo? Material que a gente grava, a gente edita, a gente solta. Então a gente vai continuar fazendo isso. Live, não mais. 28 vídeos gravados a partir de hoje, só que Corujão vai ter que ter. Ou seja, nas próximas quatro sextas-feiras, antes da gente vir pra cá, a gente vai continuar com o Corujão lá no YouTube e depois a gente vai vir pra cá. A gente vai fazer esse processo de migração aos poucos pro público entender. E também a gente não pode ir lá simplesmente colocar a divulgação da Twitch, porque senão aquilo que já tá ruim tende a ficar pior. Então vai ter os vídeos lá no canal do YouTube. Então, Insta Verde TV, vídeos. Não importa o que digam, por enquanto, essa live que você tá vendo aqui vai subir pro Não importa o que digam, por enquanto. Ou seja, se você tá se adaptando à plataforma, se adaptando ao aplicativo, continua vendo no Não importa o que digam que você vai ter acesso a essa live. Depois, o Não importa o que digam, ele vai virar um conteúdo jornalístico. Ou seja, coletiva, entrevistas com torcedor, igual o Donati fez na porta do estádio, vai ficar com cara de jornal. Se você gosta de jornal esportivo, o Não importa o que digam é pra você. Se você gosta de vídeo, o canal Insta Verde, o canal TV Alviverde é pra você. Se você gosta de live, é Twitch. Pensou em live, pensou Twitch. É basicamente assim. E a gente vai fazer esse tipo de slogan. Exemplo, pensou em live, agora que saiu natural. Pensou em live, pensou Twitch. Aos poucos, ninguém aqui quer atingir um milhão de seguidores aqui, até porque não vai. E nem tão pouco, 160 mil, que é o que a gente tem no YouTube, em uma semana. A gente sabe e a gente vai trabalhar pro público que tá aqui. Hoje tem 73 pessoas e são pessoas pra gente que tem valor. São pessoas que estão vindo dos nossos grupos, são pessoas que gostam de mim, que gostam do Donati, que gostam das meninas, que gostam do Versute. E a gente vai atender essa demanda sempre, tá? Só que aqui a gente vai fazer o negócio acontecer de uma maneira diferente. Lembrando também que é o primeiro canal da mídia palmeirense que tá vindo pra cá. Então a gente também inaugurou esse território aqui e pretendemos ter vida longa, igual é no YouTube, tá? Talvez, quem sabe, num ponto futuro, o Donati vai estar fazendo as gameplays aqui junto com a gente. A gente vai pensar em tudo isso. Donati, pra não ficar somente nessa situação da programação do canal, eu vou colocar uma imagem aqui que eu tratei no último vídeo, tá? E que faz sentido, tá, rapaziada? Essa daqui você pode pegar qualquer site esportivo que tá falando sobre o tema, e a gente pode discutir a respeito. No momento, o futebol anda paralisado no mundo e não é somente no Brasil, é pelo mundo todo. Se você, de repente, faz as suas apostas esportivas, você vai saber que tá totalmente paralisado o futebol. Então eu trouxe três jogadores do nosso setor ofensivo que a torcida não quer. Talvez desses três, o único que a torcida parcialmente aceitaria de volta é o Arthur Cabral. somando esses três jogadores, caso eles voltem pro Palmeiras e o Palmeiras não consiga vender de imediato, por baixo, Donati, é uns 75 milhões que o Palmeiras está deixando de ganhar. Como que você vê essa situação no momento que a gente discute que precisa de lateral, precisa de meia e o dólar alto do jeito que tá? Como é que você vê isso? É, cara, é uma bucha grande, né? Não é só questão financeira, é você pensar que esses jogadores, muito provavelmente, não serão aproveitados. Como você bem disse, o Arthur pode ser aproveitado. E eu vou além, cara. O Deverson, se tivesse a cabecinha dele no lugar, poderia ser aproveitado, cara. Se fosse o Deverson pianinho, que jogou 2018, o brasileiro sob o comando do Felipão, cara, poderia ser fácil, reserva do Luiz Adriano aí. O jogador que tem uma característica um pouco diferente, que ganha a bola pelo alto, que minimamente tem condições de sair da área, mas o Deverson se perdeu num personagem, né? E aí eu acho muito difícil que a torcida vá aceitar o Deverson de volta, ou até mesmo o próprio Borja. O Borja ainda tem um contrato um pouco mais longo, né, de empréstimo. Mas são empréstimos que, para os jogadores serem vendidos, eles precisam bater meta. E como é que vai bater meta agora? Como é que a gente vai... Não tem nem o que falar, porque tem a situação de cada país, né? Cada país vai ter, talvez, um tempo um pouco diferente para voltar com o futebol, para retomar a rotina da vida normal aí. Então vai ficar um impasse gigantesco. Que são jogadores que, eu acho difícil o Palmeiras conseguir outras propostas, outros clubes, vai ter que penar aí para se livrar desses caras. A gente já tem no elenco jogadores aí como o Lucas Lima, como o Diogo Barbosa, que a torcida não gosta, que a gente já sabe que não rende o esperado, e que é difícil se livrar. Esses três que estão chegando, talvez dois, vai, o Borja e o Deverson principalmente, vão ser outros problemões que a gente vai ter que administrar. Então, uma coisa que, até pouco tempo atrás, né? Parecia um pouco encaminhada. O Getafe estava adorando o futebol do Deverson. O Arthur estava indo muito bem lá também no Basel. De uma hora para outra acontece aí um contratempo e a gente pode acabar com três pipinão aí na mão. É, então, eu estava vendo, na verdade, de onde que nasce isso, tá, rapaziada? Para vocês entenderem. Eu estava pegando o material para lá, para o vídeo de hoje. Não está muito fácil criar vídeo, porque notícia de verdade, notícia relevante, não tem muito. Só que aí tinha, sim, uma situação dos jogadores emprestados pelo mundo. Inclusive, também tem o Fabiano, que está no Boa Vista de Portugal. Só que esse não representa um grande problema para a gente em termos financeiros. Então, eu cheguei nos três atacantes. A gente não quer esses atacantes nem de graça. Talvez o Arthur Cabral, estou vendo uma outra pessoa falando que seria interessante a volta. Também concordo com o Arthur Cabral. Ele foi muito mal aproveitado enquanto ele esteve aqui. O Felipão não soube aproveitar o Arthur Cabral. Isso é um fato. Só que Deverson e Borja, a gente não quer de volta. O Borja, o Palmeiras ainda tem uma dívida, rapaziada. Então, se ele volta para cá, a gente ainda tem uma dívida em aberto. O Deverson, a gente não quer de volta. E o Getafe estava empolgado com o Deverson. No entanto, a gente tem que entender que o futebol colombiano vai voltar em um prazo. O futebol espanhol em outro prazo. E o futebol da Suíça, se eu não me engano, que é o Basel, né? Que é onde está o Arthur Cabral. E um outro prazo. Podendo também, cada clube, utilizar de uma desculpa para não ficar com esses atletas. Você imagina esses três centroavantes voltando hoje para o Palmeiras? A catástrofe que não seria financeira. E aí a gente linka onde? Ao senhor Alexandre Matos, que está lá no Atlético Mineiro agora. E que fez essas contratações. Tudo bem que a do Deverson foi um pedido do Cuca. A do Borja, a gente entende que erramos junto. Mas você vê aí a gestão, né? Uma coisa é você trazer o jogador. Se você parar para pensar, esses três jogadores, entre outros, eles estão na mesma situação contratual. O Palmeiras emprestou com a possibilidade de compra. E olha a dificuldade que o Palmeiras tem para vender seus atletas. Ele precisa emprestar, colocar metas contratuais para obrigar as outras equipes a comprar, Donat. Ou seja, isso é um grande indicativo que não pagamos o preço justo. Lembrando que, se Borja está jogando hoje no Atlético... Como que chama? O Júnior Barranquilha. Júnior Barranquilha. Se hoje ele está jogando nesse time, já mostra que o Palmeiras não consegue vender ele para o Malásio. Não consegue vender ele para um futebol europeu. Porque o próprio Júnior Barranquilha não tem condições de comprar um jogador no valor do Borja. Seria muito... Seria, para mim, uma surpresa muito grande. O que pode acontecer é ele ganhar uma vitrine no Júnior Barranquilha e, de repente, um outro clube, um Boca Juniors, um clube europeu, comprar o Borja. Vai ser, para mim, uma surpresa muito grande se o Júnior Barranquilha comprar. A não ser que ele consiga um investidor. Então, essa é a notícia que a gente tinha para hoje. Lógico que teve muita gente aqui que falou do Arthur Cabral. Lá no vídeo também já tinha um ou outro comentário. A galera está falando aí que a live está fluindo bem. Lembrando também que hoje é uma live das mais simples possíveis, que é muito mais para a gente passar uma informação para vocês e soltar essa live no Não Importa o Que Digam. Então, você do Não Importa o Que Digam já sabe. Se essa live chegar aí no canal do YouTube, já sabe que a gente está com um processo migratório agora e que basta você se inscrever lá no nosso canal, participar dos nossos grupos, porque lá a gente está centralizando a galera para cá. Beleza? Então, é isso, né, Donati? Eu acho que por hoje, para esse aviso, é o que a gente tem, né? E hoje tem live lá do PES ou não? Só amanhã? Não, não. Amanhã. Domingo, terça e quinta, às 20 horinhas. Só para frisar aí, agradecer até o pessoal que... Galera, está compartilhando esses views aí no canal. Tem muita gente rodando. Ontem a gente lançou uma campanha aí de... Porque, para quem não sabe, o Zé Roberto é o treinador do nosso modo carreira. A gente fez até como forma de homenagem, foi um momento divertido, mas é para homenagear o Zé mesmo, que a gente gosta para caramba. E a gente pediu para o pessoal ir lá no Instagram do Zé, né? E postar Zé Roberto na TV Albiverde, na última publicação que ele tinha feito até ontem. A galera foi, mano. Flodaram o Instagram do Zé Roberto. Mas é isso aí. Já já o Zé aparece para xingar a gente. Fala, pô, vocês são chatos para cacete, velho. Flodaram o meu Instagram. Mas é isso. Terça, quinta e domingo, às 20 horas. É, mas eu acho que é da hora, né? É da hora porque mostra o carinho da galera pelo canal. De certa forma, até pelo Zé Roberto também, que a gente considera um cara fora de série. E tá aí, galera. Esse aqui foi o vídeo na qual o Donati jogou com o Gabriel Veron, só que infelizmente pegou poucas visualizações, como a gente veio falando aí, a dificuldade de visualização. E também o áudio não estava tão alto. Quem sabe numa próxima, inclusive, né, Donati? O Gabriel Veron te respondeu minimamente ali no Instagram. E o cara é um moleque muito humilde, né? O que a gente tem para passar para o pessoal é que o moleque é merecedor e muito humilde, né? Não, cara, sem dúvida. O moleque, gente boa para caramba, estava com o microfone aberto, a gente foi trocando ideia. É que assim, eu não estava esperando realmente que ele fosse aceitar o convite. E quando ele aceitou e eu vi, pô, fodeu, vamos aí. E aí foi do jeito que foi, mas a gente está trocando ideia. Eu falei para ele que eu ia querer uma revanche, que a gente ia ter que disputar isso aí de novo. Eu ia treinar, porque eu também fui enferrujado no FIFA. E ele falou que beleza. Então, a gente vai tentar preparar aí uma coisa um pouco mais legal e tentar trocar uma ideia com ele também, né? E trazer o áudio dele funcionando ali junto e fazer um negócio mais legal. Ô, Fernando, só para finalizar aqui da minha parte, a gente está falando de jogadores que a gente admira, né? E tem um cara aí que passou pelo Palmeiras, que eu gostei muito e eu acho que inclusive foi o camisa 10 de mais destaque pós-Valdívia, que foi o Cleiton Xavier, né? E ele se aposentou aí aos 37 anos e ele está dando aula de futebol para 80 garotos no Sertão de Alagoas. Tudo com um projeto de levar esperança para essa molecada através do futebol, né? Mostrar que com trabalho, com perseverança e tal, é possível mudar o futuro de uma vida sem tanta perspectiva, né? De jovens humildes e tal. Eu acho que é uma mensagem muito bonita de um cara que é sensacional, velho. O Cleiton Xavier, além de ter sido um grande jogador, é um cara 100% aí, né? Eu acho mais uma coisa. Eu gostava muito do Cleiton Xavier, achava... Infelizmente, ele veio na última passagem para o Palmeiras já com problemas físicos, né? Antes de se transferir para o Vitória, né? Depois ele foi para o Vitória, né? Também não teve muita sequência. E é mais um daqueles que a gente sabe que foi muito bom jogador. Assim como eu vejo com o Ramires, eu espero que o Ramires não seja esse jogador também que, infelizmente, entrou num processo já de final de carreira precoce, no meu ponto de vista, se isso aconteceu. O Cleiton Xavier era um jogador que eu admirava muito. Depois da passagem do Valdívia, certamente nos ajudou, né? Lembro até aquele jogo que foi muito foda, do Palmeiras e Corinthians, na qual ele teve a participação com o gol do Moisés, né? Lá na Arena dos Caras, lá. Ah, não, foi aqui, né? O do Moisés foi aqui. O Cleiton Xavier fez o gol de cabeça aqui. Sim, é. E o jogo fora, eu acho que foi 2x0, mas não... Que foi o que o Moisés cravou. É, mas não teve a participação. Foi, é. Ele não estava no jogo. O jogo daqui. Mas, enfim, é um cara que ajudou. Não foi, assim, aquele cara essencial na campanha do Palmeiras, mas ajudou. E é um cara que eu admiro bastante também. Essas ações, elas têm que ser divulgadas. É o que a gente estava falando no off hoje. Eu estava falando com alguns amigos. O Peterson, que estava aí na live. Inclusive, foi um dos primeiros comentários aqui, foi do Peterson. Vou colocar aqui para o pessoal. O Peterson veio. Não tenho mais, Peterson. Muito comentário agora. Mas o Peterson falou para mim, né? A diferença, né? O Barcelona aceitou a redução de 75%. A gente sabe que é um abismo financeiro. A Soraya aí, que ontem foi uma das primeiras inscritas. Estamos juntos, Soraya, brigadão. E, enfim, a gente sabe que é muito diferente você comparar o futebol europeu com o futebol brasileiro no quesito financeiro. Só que os jogadores aceitaram 75% de redução. E alguns atletas aqui do Brasil estão preocupados com o Big Brother, né? Divulgando aí que o prior tem que ficar, ou que fulano de tal tem que ficar. Eu não acompanho o Big Brother. Mas eu acho que já mostra a diferença, né? A diferença da capacidade do indivíduo em pensar no próximo. E aí, pensando nisso, na live de amanhã, ou é na live de amanhã ou na de quarta-feira, nós vamos também divulgar a nossa campanha. Nossa campanha vai ser simples, tá? A gente vai ter duas formas de ajuda. Toda essa grana arrecadada, a gente vai comprar em alimentos e entregar para o pessoal que mora na rua. Então, quem vai fazer essa entrega? Eu mesmo e você que está convocado em fazer junto comigo. Então, o Donati, eu vou ver se ele consegue colar junto. Vou ver o pessoal que consegue ir junto. Mas eu vou no mercado, vou pegar essa grana, vou colocar uma grana e vou comprar para a galera que mora na rua. Lembrando que essas são ações normais do canal. A gente já faz isso todo ano. Esse ano eu estou retirando a ação de meio de ano, que é a ação do inverno, né? Que a gente faz a campanha do agasalho, para fazer essa, porque eu acho que é de suma importância. E é importante mostrar. Então, toda a ação, os jogadores não acham, não acreditam nisso. Eu sugiro assistir o vídeo do Rivaldo. É importante esses caras ajudarem e falar que está ajudando. Ele contagia o próximo. O Guilherme Arana, primeiro ele dá uma declaração falando o seguinte. Não, eu não acredito que é razoável tirar salário do jogador. Aí a internet veio matando em cima dele. Aí ele ajudou com uma perua de cesta básica. Só para vocês entenderem como ou vai na dor, né? Se não vai no amor, acaba indo na dor. E acabou sendo dessa forma ali com o próprio Arana. Bom, pessoal, é isso, tá? Lembrando que você não assistiu aqui, tá? Você que está assistindo essa live depois, se você não assistiu ela completa, porque eu separei trechos, fiz uma edição, tá? E é fácil. Você está vendo essa imagem que está aparecendo aí para você agora, tá? Quem está acompanhando aqui não está entendendo muito, mas isso aqui é no plano futuro lá, porque vai entrar para o YouTube. Essa imagem que está aparecendo para você, é só correr atrás, que as lives estão sendo feitas lá, tá? Então, se inscreva aí. Pessoal, também dá uma olhadinha na descrição, o pessoal do YouTube. E o pessoal aqui, né? O foco aqui da live, que é o pessoal da Twitch. Tamo junto. Brigadão por essa primeira participação aí de vocês. Essa live fica disponível por menos tempo, tá, pessoal? Aqui é um pouco diferente do YouTube. Você acompanha no ao vivo, ela fica disponível entre 14 dias, eu acho. Tem como eu subir ela no destaque depois. E depois ela acaba sumindo. Então, por isso que quando voltar ao futebol brasileiro, vai funcionar certinho como reloginho. Você vai saber que o pós-jogo está sendo feito ao vivo aqui e que o arquivo gravado subiu para o canal. Então, aí, quem gosta de pós-jogo ao vivo, vai vir para cá. Quem gosta de vídeo gravado, vai ficar lá. Beleza? Então, é isso, rapaziada. Um abraço a todos. Voltamos aí com arquivos diversos, tá? Com o pessoal, o gameplay. Fica de olho aí no canal, tá? Exatamente, galera. Evitem colocar o número do telefone de vocês, porque vai aparecer aqui para todo mundo. Então, coloque o nome de vocês. O nosso amigo que falou que o Cleiton Xavier era um grande jogador. A não ser que você queira divulgar teu número, cara. Mas evita fazer isso. Coloque o nome de usuário, que nem o nosso amigo Daniel aqui. Nosso outro amigo que também colocou o nome de usuário. Tem vários amigos aqui. Colocou o nome de usuário aí. Então, faça a mesma coisa aí. Beleza? Um abraço a todos. Tamo junto. Até a próxima. E valeu. Tchau. Tchau. Obrigado.